Música Posso garantir as senhoras e os senhores que em momento algum alguém tentou prejudicar isso Ele veio errado e eu digo, tomara que segunda-feira, 8 horas da manhã na nossa sessão extraordinária Que esteja tudo correto, porque os senhores vão receber nos seus gabinetes amanhã o parecer desta manhã Sobre vídeo monitoramento, quantas dúvidas Foi prometido aqui, pelo procurador da BGM, que em 8 meses a partir de março estariam instaladas estas câmeras Agora mudou, porque vai melhorar a gente Eu continuo dizendo, senhores vereadores, nós precisamos de uma reunião mais técnica Porque é difícil de entender como é que vai se fazer muito mais, com muito menos e com mais qualidade As dúvidas permanecem, vai ser algo demorado com toda certeza Porque até se falou em tentar conseguir capos com doações de empresas Talvez verba do governo federal para ajudar Para vocês funcionários, eu, eu pessoalmente já disse para o senhor prefeito Que ele está muito mal assessorado em algumas áreas E que ele tem as pessoas competentes dentro da prefeitura servidores com larga experiência Puxem para si os servidores Trate com carinho Não retire imóveis da sala para eles não poderem sentar em ordem do intervalo Não corte a compra de água E que ele tem as pessoas competentes dentro da prefeitura servidores com larga experiência E que ele tem as pessoas competentes dentro da prefeitura servidores com larga experiência Respeito, carinho, ainda está em tempo Falta sintonia, falta uma pessoa do lado dele Que tenha o contato com todos os secretários E que cobre o que for falado na reunião dos secretários Esta pessoa sabe o que está falando Isto eu disse para ele Não serei buscar fora, é só escolher Aqueles servidores Para quem a prefeitura pagou o curso de gestor Gestores que estão preparados para fazer a máquina andar Mas, nós estamos em próximo Mas eu tenho a certeza, Josene Que o prefeito vai rever este assunto Eu tenho certeza que assim como aconteceu Com a esperança, parque tecnológico E isto, as reuniões nasceram nesta casa Este é o nosso dever Este é o nosso dever enquanto vereadores Promover, ouvir a comunidade, fazer as reuniões Que muitas vezes são interpretadas como inimigos Na trincheira ou fora da trincheira Nós vamos continuar trabalhando Nós queremos Os nossos propósitos Que valha a pena Nós termos sido eleitos para representá-los E é só isso que nós queremos E é só isso que nós queremos Que valha a pena E é só isso que nós queremos E é só isso que nós queremos